Essa mala não vai fechar Ah, vai sim, papai Maria, com essa mala não dá, minha filha A gente tem que comprar uma mala maior Toma esse dinheiro aqui que traz uma mala bem grandona Ok, papai Vai lá, não demora não, hein, que a gente tem que partir Tá bom Pronto, papai Olha o tamanho da mala que eu comprei Hum, vamos ver então Papai, essa mala se transforma numa cozinha Pode ser útil na viagem Maria, eu preciso de uma mala que caiba bastante roupa Numa cozinha Oi, pai, já tem medo de fazer as malas? Filho, faz um favor, papai Vai lá na loja e traz uma mala bem grande Que cabe em todas as nossas roupas Por favor, toma aqui o dinheiro Deixa comigo, papai Papai, trouxe uma mala bem bonita Essa daqui tá boa? Hum, deixa eu ver Uma mala de ferramenta, JP? Ferramenta é sempre útil Vai que o carro quebra Não vai quebrar, não Faz o seguinte Vai lá na lojinha e compra outra mala Porque nenhuma dessas que vocês estão procurando serve Uma mala grande Muito grande E dê toda essa roupa aí muito boa Vai lá, Maria Ok Aqui, papai Trouxe a mala mais bonita da loja Ela é de manicure De beleza Muito linda Maria O que que é isso aqui? Filho, a gente não vai abrir um salão de cabelaria Desiste de vocês dois Eu vou lá comprar a mala Não, papai Essa é pra pentear o cabelo Quando você acorda, sabe? Aí você fica o cabelo assim, ó Aqui, pai Essa serve? Hum, deixa eu ver Olha, minha cor favorita Já gostei O que que é isso? Sim Ah, quer saber? Deixa que eu vou lá comprar a mala Eu achei essa mala aqui, não Isso aqui é uma mala de verdade, ó Papai, faltam nossas malas Prontinho É muito importante colocar o cinto de segurança Deixa eu ver Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não se preocupe, pai. Eu trouxe a mala de ferramentas. Boa, filho! Toma, JP. Muito obrigado. Sua mala salvou nossa viagem. Ah, eu tinha certeza que a mala de ferramenta ia ser útil. De nada, papai. Papai, eu tô morrendo de fome. Ai, filha, eu também. Papai, não se preocupe. Eu faço a comida pra gente. Veja, papai. Eu trouxe a mala de cozinha. Uau! Ei, você já lavou suas mãos antes de comer? Ah, não tem problema, Maria. Uh-oh. Ai, tô passando muito mal, filha. Por favor, chama o médico rápido, vai. Ela não tá atendendo, papai. Uh! Ah, quer saber? Não preciso mais dessa mala aqui, não. O chão é lava, corre pro alto. O chão é lava, vamos pular. O chão é lava, não olhe pra baixo. O chão é lava, vamos pular. Maria, Clare, JP, ensina-o a você. A brincadeira, o chão é lava, o fácil de aprender. Mas tome o lado, seja ágil para não se queimar. Quando eu disser, o chão é lava, já vai começar. O chão é lava, corre pro alto. O chão é lava, vamos pular. O chão é lava, não olhe pra baixo. O chão é lava, vamos pular. O chão é lava, vamos pular. Nooooh. Tchau!